Vamos desenhar o pica-pau maluco gente, vou fazer o olho, um círculo, outro do outro lado, vou fazer uma bolinha dentro assim, tem que ficar meio vesguinho o olho dele, faço o biquinho, vamos fazer agora o sorriso, a língua para fora, dois dentinhos na frente, vou fechar o contorno do bico, escurecer dentro da boca aqui, essa parte preta, vamos fazer agora o topetinho dele aqui, sobrancelha, o pescoço torto para a direita, o detalhezinho do pescoço, vou fazer uma mão fechada agora, o braço dele é bem grosso desse pica-pau aqui, e vou fazer a barriguinha, fechar, fazer o rabinho dele, agora vou fazer o outro lado do braço também com a mão fechada, tem que ficar bem doidão esse pica-pau aqui, a perna grossa, detalhezinhos dos dedos, três dedinhos do lado, faça outra, faça um detalhe, faça três dedinhos também, entendeu o que é que eu desenho?